Música Começando mais um programa Mundo G, o primeiro de 2020, né, Chihá? Olá, humanos! Que saudades! Gente, curtiu férias aonde? Foi pra Miami? Olha, viajei bastante, curti muito, descansei muito, mas chega porque agora é hora de trabalhar! Já curtiu o carnaval, já queimou a bunda, já dançou, já sambou, então agora vamos pegar no pesado e trabalhar bastante, né? Vamos levar o melhor do entretenimento pra vocês aí de casa que assistem a Mundo G ao longo desses anos, né? É, e 2020 chegando com tudo e muitas entrevistas, muitas coisas vão acontecer. E a gente tá de casa nova também, né, Chihá? Olha que casa maravilhosa! Também um estúdio novo em 360 graus, a qual a gente pode, olha, andar por ele todo e mostrar pra vocês o que há de melhor em informações. Pois é, falando de informações, nós temos aí uma redação, onde tem a equipe que vai aí preparar algumas notícias bem polêmicas e também tem o Últimas Notícias de Raça, que é direto da redação. Eu vou estar aqui apresentando pra vocês esse quadro dentro da Mundo GTV e nós vamos bater muita boca mesmo com assuntos muito sérios, hein? Ixi, então é coisa que vai pegar, hein? É, vamos pegar mesmo. Se é pra falar, a gente vai falar mesmo. Vamos martelar esses assuntos, hein? Tem o hashtag TBT, onde a gente vai relembrar aquelas entrevistas antigas, né? Da época que Chihá entrevistava a múmia do Egito, né? Meu Deus do céu, então é muito antigo isso. É muito antigo, né? Quando eu era novinho, né? Tinha meus 16 anos, já fazia entrevista com a Lia Clark. É pouco tempo, pouco tempo agora, mas a gente vai relembrar nesse quadro aí. Por aí, por aí. Além disso, tem quadros fantásticos que vocês vão conhecer no decorrer dos dias aí, das publicações aqui, que a gente não vai entregar tudo agora. Mas o vídeo de hoje, do nosso primeiro programa, nós vamos falar de quem, Chihás? De uma banda que tá fazendo muito sucesso na internet. São três integrantes que vieram pra São Paulo tentar a vida aqui e parece que a coisa tá dando certo. Pois é, além deles serem cantores, eles são atores também. Aí já junta a questão da arte, né? Do teatro com uma performance bacana para os palcos musicais. Muito bem. A banda que a gente vai entrevistar hoje, que a gente vai mostrar pra vocês a matéria hoje, estão mostrando que a amizade vai muito mais além. E com a amizade, eles estão conseguindo crescer na vida aqui na Cidade Grande. Bom, o nosso bate-papo especial é com a banda... Não, calma, não vou falar não, porque a Chihás... Vai revelar? Não vou não, quem vai revelar vai ser você, na matéria que a galera de casa vai acompanhar agora. Então não sai daí, confere só. Olá, mano, sejam bem-vindos à nova temporada de entrevistas do programa Mundo G 2020. E hoje, eu, Chihás Blu de Venche, vim entrevistar uma banda super famosa na internet. É ver o amor, pra colar no teu corpo e aguentar esse calor, só comer de geladinho. E aguentar esse calor, só comer de geladinho. Bem-vindos, então, à nova temporada de entrevistas aqui do programa Mundo G. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada por estar me recebendo aqui no Cafofo de Vocês. Obrigada, gostei. E eu estou falando aqui no sede de galera. E eu sou a banda Razo. Gente, adorei essa música. Eu tava assistindo vocês lá pela internet. E quando eu escutei vocês cantando isso, eu fiquei muito feliz. E falei, tem que abrir a entrevista com essa música, porque vocês cantam muito sensacional. Bom, pra gente começar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria que vocês se apresentassem. Pra galera que ainda não nos conhece. Eu sei que vocês têm muitos fãs aí pela internet. Se vocês se apresentassem direitinho, falassem um pouquinho de como foi esse casamento de vocês três. Como vocês se conheceram. Bom, eu sou o Rizzi, tenho 27 anos e sou do litoral de Santa Catarina, de uma cidade chamada Itajair. Eu sou a Jo, Jo Francis, eu sou do interior do Paraná, numa cidade chamada União da Vitória e tenho 25 anos. E eu sou o Fih, que sou de uma cidade de interior lá de Santa Catarina também, de Pomerode, e também tenho 25 anos. E a gente se conheceu pelos palcos da vida. Todo mundo saiu de suas cidades, a gente foi estudar e a gente fez... Somos atores os três também, então a gente se conheceu fazendo teatro. Nós conhecemos nos palcos do teatro. Muito bem. O Felipe conheceu o Rizzi lá no Beto Carreiro Obre, não é? Isso, exatamente. E o Felipe conheceu a Jo lá no teatro. É, em Curitiba. É, em Curitiba, a gente fez musicals. Isso, lembra-me secado. Aquela velha perguntinha que todo mundo, quando vai entrevistar uma banda, pergunta como é que surgiu o nome. E eu gostaria de saber de vocês qual é a ideia principal desse projeto de vocês. Vai, Fih. Bom, o nome surgiu, nós estávamos, a gente já tinha tido a ideia da banda, a Jo já tinha falado, a gente já sabia que seríamos só nós três. E a gente estava fazendo brainstorming. Ah, que tal isso? Ah, mas isso, aquilo, meio assim. Ah, que tal aquilo? Ah, isso, não sei o quê. E aí uma hora surgiu o Tazo, né? O Rizzi falou. O Rizzi falou. A gente queria um nome curto e direto, que fosse objetivo, assim. Exato. E que também tivesse essência, a gente pensou em MP3, por exemplo. É, Meninx, a gente pensou em MP3, a gente pensou em Splash. E as nossas referências musicais para criar o Tazo foram os sucessos do Pop 2000. O Rouge é a nossa maior inspiração. Então a gente queria que fosse uma palavra que trouxesse também no significado isso, um pouco de nostalgia. E a brincadeira, né? O Tazo é, acima de tudo, isso, a gente é uma grande brincadeira, alegria, colorida. E eu acho que Tazo não tem nome melhor. E é justamente esse Pop que você citou que não tem mais. O Tazo surgiu de uma necessidade. Nós três, aqui nessa sala, a gente ouvia muito músicas Pop e a gente falava, porra, cadê isso? Cadê isso? Tá vendo, fãs? Essa é uma entrevista diferenciada e você só vai ver aqui no nosso canal da Mundo G, nessa temporada de entrevistas 2020. Vamos agora para Geladinho. Olha, a Letuza lançou agora o I Love Corot. E aí vem vocês agora com essa aposta muito genial, que é o Geladinho. Como é que foi a ideia desse trabalho? E a Jo Frances vem também totalmente diferenciada. Aham, lindo, lindo. Filipe de cabelo preto e o Rize vem de cabelinho totalmente rosa. Gostei desse novo estilo, vocês vêm mais encorpado. A música tem um som muito gostoso, muito dense. Eu acho que você deveria tocar muito em boate, porque é muito gostoso mesmo. E como é que foi a ideia desse nosso trabalho? Cara, surgiu quando a gente estava no estúdio preparando o show que a gente abriu para a Pabllo. A gente estava gravando os vocais. E aí o Rize falou assim, geladinho. A gente tem que terminar a música falando geladinho. A gente falou, sensacional, né? Geladinho, quem nunca chupou um geladinho? É uma galera que todo mundo gosta, todo mundo conhece. Aí a gente, tu que falou do clipe, a gente tem uma ideia colorida, uma coisa que coreou. Bem verão, bem carnaval, assim. E depois a gente compôs. A ideia é que a gente usasse o geladinho também como metáfora. Enfim, que a pessoa entenda como ela quiser. Foi uma ideia bem urgente. E que fosse super verão mesmo. E aí o clipe, a gente teve uma ideia inicial antes que a gente não conseguiu cobalhar. Completamente diferente, gente. O clipe ia ser outra coisa. E a gente foi atrás. Só que era Natal, Ano Novo, não sei o que, não sei o que. Um em cada canto do país. E a gente não podia perder o carnaval. Minha mãe fez uma cirurgia. Eu estava cuidando dela no sul. Eu estava assim, maluco. Aí duas semanas antes do lançamento, a gente sentou aqui na sala e falou. Vamos levantar esse clipe. E se a gente for para um bar? E se for assim? E se o geladinho fizesse as pessoas dançarem? É isso. Vamos fazer. E aí em duas semanas a gente produziu e fez. A gente escolheu referências como Rock Horror Picture Show. Vamos fazer uma coisa mais teatral, né? Que não seja a gente mesmo. A Jô, o Riz e o P. Vamos colocar personagens. E que tem tudo a ver, né? Porque a gente vem do teatro. A gente se conheceu no palco do teatro. Eu amei esse clipe. Eu também gostei muito. E é uma coisa no som novo, né, mana? Porque a primeira ideia do Tazo era esse pop 2000s que a gente ama muito. Mas a gente queria também muito fazer um som que fosse super 2020. Que fosse parecido com o que está tocando na boate. A gente também gosta muito. Então a gente falou. Então, beleza. Vamos fazer um som para rebolar. Inclusive a gente tem a participação da Ana Vilela, que é a cantora do Trem Bala. No clipe de Geladinho. Maravilhosa nossa amiga que foi participar. E do Gabriel Camargo, do Missão Musical. Para quem conhece. Que é meu namorado. Tá, meu bem. Então agora, vamos cantar então Geladinho aqui para o público da Mundo G. Meu amor, pra colar no teu copinho. Aguentar esse calor só com um beijo e geladinho. É ver o amor, pra colar no teu corpo. Aguentar esse calor só com um beijo e geladinho. E aguentar esse calor só com um beijo e geladinho. E aguentar esse calor só com um beijo e geladinho. Aí eu me lembro, eu vi lá na entrevista, não sei se eu estou errada, que você queria que começasse dois meninos e duas meninas, correto? E três meninas. E três meninas. Por que desistiu? Eu não sei. É porque, talvez, porque meu grande referencial era Spice Girls. Então a primeira ideia que veio na minha cabeça era uma banda mista de cinco pessoas. Sim, sim. E só que não foi necessariamente uma desistência. Foi que quando eu explanei pra eles e a Jo levantou esse ponto, foi muito pertinente. Porque ela tinha razão. A gente tem uma conexão, uma intimidade de irmãos mesmo. Que seria muito difícil que outras duas pessoas conseguissem se conectar. E o fato de que a gente já cantava muito junto. Então as nossas vozes já timbravam bem. A gente já se entendia vocalmente, personalidade. Então ia ser muito difícil outras duas meninas entrarem nessa... E nunca foi pensado só como um trabalho, né? Tipo, surgiu da nossa amizade. Então como que a gente vai trazer alguém de fora? Como seria essa proposta? Eu não sei. Chegasse e falasse o seguinte, a gente tem uma banda pop. Você quer ser cantora? Não sei. Porque a gente é tudo muito nosso, muito orgânico. Nasce da gente comendo, sai uma música, sabe? Muito bem. Espero que vocês aí em casa tenham gostado dessa entrevista maravilhosa. Hoje a Chirrasco Blas de Veia a gente veio aqui entrevistar a banda Tazo. Gente, gostaria de agradecer mais uma vez por vocês terem me recebido aqui no Cafofo de vocês. São pessoas maravilhosas, muito talentosas. Eu falo isso porque a gente olha, observa e eu vejo que vocês realmente têm talento na veia. Então muito obrigada, Felipe. Obrigada, Jo. Obrigada, Rize, por estar recebendo a gente aqui. Estaria que vocês agradecessem e falassem alguma coisa. Eu quero fazer um agradecimento a vocês e a você. Obrigada. Por essa entrevista tão completa. Por você ter pesquisado tanto sobre a gente. Foi a pessoa que, ela chegou aqui pra fazer as perguntas, ela já sabia tudo. Sabia tudo, maravilhoso. E aí, eu senti super... E gente, por favor, né? E aí, eu senti super... Por favor, né? Por favor, querida. Já tenho o seu. Obrigada, obrigada. E ó, galera. Prestigiem artistas LGBT, músicos, as suas drags favoritas, seu canal de entretenimento favorito. Fortaleçam porque a gente faz isso, né? Você sabe, é muito suado. Mas vale muito a pena. Então vamos levantar os nossos, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Muito bem. Mais uma vez, então, antes de eu ir embora, eu quero lembrar pra vocês que a Rádio Mundo G já está no ar. Então chega lá, conecta e coloca lá na descrição que vocês querem ouvir muito Banda Tazo, ok? Entra também nas redes sociais deles. Como é que a gente faz? Isso. A roupa oficial Tazo é o nosso Instagram. E no YouTube também só de Tazo, geladinho. Enfim, aparece lá. Tem muito conteúdo. Toda semana tem conteúdo. Vai ter música nova, vai ter clipe nova. Vai ter clipe nova. É isso aí. Espero que vocês que não conheciam a Banda agora possam conhecer. Sejam fãs também como eu agora sou. E olha, eu fico por aqui. Até a próxima entrevista. Lembrando pra vocês que o site está no ar. Entra lá também. Aqui nesse vídeo, né? Coloca a sua descrição positiva. Assina. Coloca aqui. Ativa o sininho. Assina. E coloca lá a sua descrição positiva. E se você gostou dessa entrevista, onde que a Chasglas pode ir. Porque vai ser um prazer de fazer mais entrevistas pra vocês. Um beijo, mano. De volta com o programa Mundo G. Que entrevista gostosa, né, Chirras? Gostei muito de entrevistá-los. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Só lembrando pra vocês que essas novas temporadas agora, essa nova temporada agora, só vai vir novidades. A gente está trabalhando e empenhando pra levar pra vocês o que há de melhor em entretenimento, entrevistas novas, notícias e muito mais. Então fiquem ligadinhos aqui no programa Mundo G, no canal Mundo G, no TV Show, na Rádio Mundo G. Porque a gente está trabalhando e vai levar, olha, muita coisa legal nesse ano de 2020 pra vocês. Sabe o que eu gostei da entrevista com a Tazio? Essa amizade, essa família que existe, né, nessa banda maravilhosa, dessas três pérolas da música e do teatro, né, que foi muito bom, né? E uma equipe fantástica de amigos e famílias que fazem com que a Tazio seja um sucesso. Muito bem, olha, eu fiquei muito feliz. E vocês aí de casa, se vocês quiserem que a gente vá em algum evento, que a gente faça entrevistas com novos artistas, aqui embaixo curta esse vídeo, tá? Coloca lá, compartilha, põe na descrição, ativa o sininho, porque é muito importante a sua opinião pra gente poder trabalhar em cima e melhorar mais o nosso... É bom ter esse feedback com quem assiste a gente, né, Júnior? Tá legal isso, o Chihaz, faz isso. Então, quanto mais as pessoas de casa assistirem e derem esse feedback pra gente, a gente vai preparar materiais fantásticos pra vocês aí de casa, não é verdade? É isso aí. Vamos se despedir da galera, então? Já acabou? Já acabou, tudo que é bom dura pouco. Ah, que pena. Mas essa matéria da TASO já tá disponível por completo, na íntegra, no nosso site da MundoGTV. Então, acessa lá pra você ver que foi cada coisa, cada revelação, cada brincadeira bacana. Muito legal, foi uma entrevista muito gostosa. Bom, Manos, um super beijo pra vocês, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Até mais. Bom, tchau, tchau, galera. E não esqueça de curtir a gente nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui e eu vou aguentando essa pessoa por mais um ano aqui em São Paulo, tá? Se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau. Me distraio pra não te ligar, mas não dá pra esconder que eu quero me atirar da queda livre. Diz que solta comigo, eu me jogo contigo, a gente se entrega pra esse amor. Aguentar esse calor só comer de gelatinho. E aguentar esse calor só comer de gelatinho. E aguentar esse calor só comer de gelatinho. E aguentar esse calor só comer de gelatinho.